Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Montoro, professora da Fiel Barbantes. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer este porta-pratos. Para confeccioná-lo, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Eu vou trabalhar hoje com o barbante colorido salmão, numeração 6, barbante tradicional cru, também numeração 6. Para usar esse fio, eu usei agulha de crochê numeração 3,5, argolas de acrílico, tesoura para os arremates. Vamos lá, então, para essa videoaula? Vamos, então, dar início aqui com o cru. Esta parte aqui, você vai escolher a cor que você quer que mais prevaleça. Você vai fazer o fundo e os detalhes todos com ela. Eu vou dar início aqui com um anel mágico. Se você não gostar de fazer o anel mágico, você pode fazer quatro correntes e voltar do início, certo? Vou fazer cinco correntes. Três delas será como se fosse meu ponto alto e duas para separação. E vou voltar dentro do meu anel mágico com um ponto alto. Eu vou fazer isso até eu ficar no total de seis pontos altos separados por duas correntes. Lembrando que as três correntes valem uma. Então, aqui eu tenho quatro, cinco, seis. Vou reduzir agora o anel. Pra você poder fechar, você conta três correntes de baixo pra cima e fecha na terceira com ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar agora usando os intervalos do ponto. Ou seja, aqui dentro. Eu vou aproveitar e já vou guardar esse fio. Como? Eu vou deixar ele aqui em cima. Na hora que eu for trabalhar aqui esse espacinho, eu venho e guardo ele dentro dos pontos. Vamos passar agora para dentro do intervalo de duas correntes. Esse espacinho vai ser nele que nós vamos trabalhar. Três correntes para subir, dando altura do primeiro ponto alto. No mesmo espaço, vou trabalhar mais quatro pontos altos. Duas correntes de separação no espaço da frente, cinco pontos altos. Duas correntes de separação no espaço da frente, cinco pontos. Vou fazer isso por toda a volta. Cheguei aqui onde está aquele fio, ó. Eu vou dobrar e vou passar ele dentro dos meus pontos, ó. Na parte de trás, eu já posso arrematar. E para finalizar a volta, duas correntes de separação. Venho aqui na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Para dar continuidade, você vai fazer três correntes em todas as voltas. Três correntes para dar altura do primeiro ponto. Vou vir aqui, ó, no mesmo espaço e vou trabalhar um ponto alto. Formando, assim, um aumento. E um ponto para cada um dos próximos quatro. Duas correntes de separação e vou em cima do primeiro ponto. Volto nele e faço mais um. E repito, um ponto para cada um dos próximos quatro. Eu vou repetir isso em toda a volta. Entre um e outro, eu vou separar com duas correntes. E no primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento de ponto alto. Vai ficando assim, ó. Vocês vão perceber que vai ficar seis desenhos, certo? E a partir daqui, ele vai crescendo. Nós vamos fazer até ficar com doze carreiras, contando com essa aqui. Então, nós estamos na terceira, correto? A partir de agora, da quarta volta em diante, Nós vamos fazer as três correntes para subir um aumento aqui no ponto do início. Esse restante aqui, nós vamos trabalhar um ponto para cada um. E quando chegar aqui no último, um ponto de aumento. E vai crescendo dessa forma. Duas carreiras, é, correntes de separação. No início, um aumento. Um ponto para cada um. Um aumento no final. Eu vou completar a minha aqui e já retorno com vocês. Voltei aqui. Olha, ele fica bem grandão, tá vendo? Aí, você pode aumentar, se for necessário, ou reduzir. Não tem problema. Vamos agora começar, ó. Eu cortei aqui, não tem necessidade, se você não quiser. Mas eu gostei aqui de arrematar. Agora, eu vou trabalhar com as duas cores. Vou pegar aqui a minha segunda cor, junto com a primeira cor. Certo? Vamos lá. Qualquer uma das cores, em qualquer uma das pontas. Você vai vir aqui e vai amarrar o teu fio. Eu vou colocar com o natural. Eu vou vir aqui com o cru mesmo. Por isso que eu falei, se você quiser, não precisa cortar o fio. Vou subir daqui três correntes. E vou fazer um ponto alto. Ó, já estou guardando a ponta do fio. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto que eu tenho aqui de base. No espaço de duas correntes, eu vou trabalhar dois pontos altos. Sem aumentar nenhum ponto. Finalizando aqui a volta, você vai vir e vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Ó, ela já começa a dar o formato aqui do fundo. Vou subir três correntes. Vou vir no segundo ponto e fazer um ponto alto. No terceiro ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Agora, vai entrar a segunda cor. Sem dar nó, você vai simplesmente segurá-lo aqui atrás, ó. Tá vendo? No lugar de você pegar com a agulha o natural, o cru, você vem e passa o salmão. Ó, certo? Ó, já fiz a troca. Eu vou conduzir este pedaço de fio aqui. E vou também trabalhar três pontos com o salmão. Ó, coloquei ele aqui. Fazendo o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu vou trabalhar meio ponto. Vou pegar aqui, ó, o fio da frente. E finalizar aquele ponto. E vou de novo. Um. Você pode dar uma puxadinha, ó, pra não ficar assim, ó. Dois. Três. Solta o fio e pega o outro. Desta forma. E aí, nós vamos indo trocando. Um. Dois. E no terceiro, meio ponto. Troca o fio. Completa o ponto. Um. Dois. E no terceiro, meio ponto. Troca o fio. E pega o outro. Eu vou fazer isso aqui por toda a minha volta. E volto pra fazer a segunda volta junto. Pra finalizar aqui a volta, ó. Você vai completar o último ponto todinho. E vai vir aqui, ó. Em cima da primeira corrente. E vai fechar com baixíssimo normal. Levando a outra cor com você, tá vendo? Vou subir três correntes. De onde eu parei. Vou laçar o fio. E vou aqui dar continuidade. Fazendo o quê? Três pontos, né? No último ponto, nós vamos vir e trocando a cor. Vocês vão perceber que nós vamos intercalar. Fazendo aqui a troca de cor de um pro outro. Assim, ó. Desta forma. Tá vendo? Vai ficar sobreposto. De onde está claro, vai ficar o colorido. E onde está o colorido, vai vir o fio claro. E você vai continuar aqui assim por todo o seu trabalho. Eu já tenho aqui adiantado. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ir ficando. Conforme você vai adiantando, ó. Ela vai ficar desse jeito. Eu trabalhei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas. Fazendo a troca de fio. Vou voltar aqui, ó. Pra finalizar. Eu venho e fecho com baixíssimo. A cor que ficou por último. Eu vou voltar aqui agora. Deixa eu pegar aqui. A cor que eu escolhi pra prevalecer foi o natural. Então, eu vou continuar trabalhando com o natural na parte de cima. Pra ter um acabamento aqui assim, ó. E também pra esconder esse fio. Ó, eu vou trazer isso aqui pra cima também, pra eu poder esconder. Com a própria agulha, você passa o fio entre os pontos. E aí, eu vou colocar a ponta do meu fio aqui. Vou vir aqui em cima, ó. No primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto. Uma corrente. No ponto da frente, faço um ponto baixo. No ponto da frente. E vou contornar toda essa borda aqui com pontos baixos. Depois de finalizado essa carreirinha aqui, do acabamento dos pontos baixos. É simplesmente pra você separar o que é a lateral do que é a parte de cima. Tá? Vocês vão fazer aqui os seus pontinhos baixos. Eu já fiz um lado, vou fazer o segundo lado com vocês. Nós vamos fazer isto aqui. E depois aqui, ó. Nesses espaços. Nós vamos colocar o cordão de corrente. Pra ele ficar assim. Não ficar exposto o que tá aqui dentro. E pra você poder carregar bem tranquilo. Nós vamos colocar uma argolinha aqui encapada. Aí depois aqui, ó. É só vir fazer o acabamento bem bonitinho. Vamos primeiro aprender a encapar a argola. E depois nós vamos fazer esse detalhe aqui. Você vai escolher uma das cores que você está trabalhando. Vai dar um nozinho assim, ó. É bem frouxo. Na sua argola. Certo? Nós vamos passar a argolha por dentro da argola. Trazer o fio. Não se preocupa que esse nozinho aqui, ele se mexe mesmo. Então, você vai, ó. Trazer o fio. E vai passar aqui o cordão dentro. Faça uma correntinha aqui, que vai te ajudar no acabamento do final. E agora, você vai voltar e vai fazer aqui os seus pontinhos. Não se preocupe em já colocar um do lado do outro. Deixar tudo uniforme. Que neste momento não dá pra fazer isso. Você vai indo encapando ela, ó. É só fazer um ponto baixo em volta da argola. Ó. Esta ponta aqui é a do início. Eu já guardei um pedaço. E agora aqui, ó. Eu vou continuar. Deixa eu ajeitar a pontinha. Ela se mexe mesmo. E aí, você vai fazendo todos os pontos baixos aqui em volta. E vai, ó. Apertando eles. Quanto mais você apertar, mais ele vai ficar tampando aqui o seu acrílico. Se você deixar frouxo, ele mostra o acrílico, tá? Eu vou completar aqui. Chegando aqui no final, eu vou arrematar o fio. E aí, nós já vamos voltar fazendo a outra lateral aqui do nosso porta-prato. Já encapei aqui, ó. Toda a minha argola. E aí, chega aqui no final, você vai fechar com ponto baixíssimo, certo? Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. A parte da contagem. Vai ter no total de 142 pontos. Possa ser que você fez uma a mais, uma a menos, não tem problema. Você vai dividir esse número em dois. Pra ficar um tanto pra cá e um tanto pra cá. Eu separando aqui o meu, eu usei aqui, é... 70 pontos. Vai sobrar os outros 70 aqui. Dois aqui e dois aqui. Letícia, o meu não deu essa contagem. Como eu faço? Você vai contar... Você pegar o seu número total. Divide por dois. E tira quatro pontos. Pra te dar um espaço de dois pontos aqui e dois aqui, certo? Exemplo. Deu 100 pontos. Você vai pôr 50 pra cada lado. Vai tirar dois. Então, você vai trabalhar 48 pontos aqui e 48 pontos aqui. Deu pra entender? Aí, o que que você vai fazer com esses dois pontos que está sobrando aqui, ó. Você pode colocar a argola no começo, no final. Não vai ter esse problema. Vai pegar e vai fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Vai pegar um ponto aqui na argola. E vai pegar junto com um ponto da peça. E vai fazer outro ponto baixo. Só tem que tomar cuidado pra não acontecer isso aqui, ó. Eu fiz de propósito pra vocês verem. Tem o lado de fora e o lado de dentro. Então, na hora que vocês forem costurar, vocês vão tomar cuidado pra que o lado de fora fique pra fora. Então, nós temos que costurar assim, ó. Eu vou contar um, dois pontos, que é o que eu tenho aqui de espaço. Vou fazer um ponto baixo no primeiro. Vou pegar aqui na argola, lá na peça. E vou fazer o segundo ponto baixo. Já é o suficiente pra prender. Se você quiser dar mais alguns pontos pra ficar mais seguro, você pode ficar à vontade. Vou cortar um fio um pouco maior. Que aí, ele me dá a liberdade de fazer o acabamento que eu achei aqui fica melhor. E vou deixar ele aqui, certo? Ó, depois você vai pegar assim as argolas. Vamos agora, então, fazer este outro ladinho aqui, ó. Você vai pegar aí uma das suas medidas. Aquela que você fez pela metade, né? Vai amarrar o fio. Aqui da onde eu amarrei, eu vou fazer o meu primeiro bloquinho de três pontos. Vou subir três correntes. E vou fazer dois pontos, né? Pra dar o primeiro bloco. Feito isso, duas correntes de separação. Pula dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. E nos dois seguintes, um ponto alto pra cada. E vai repetir. Até você chegar na medida, na quantidade de pontos que vai dar metade do seu trabalho. E vou fazer isso até eu chegar aqui, do lado da argola. A volta de cima será feita com a mesma quantidade de pontos. Chegando aqui, eu vou mostrar pra vocês a diferença das outras duas voltas. Vou completar aqui a minha carreira. Pra subir aqui na segunda volta, ó. Vocês vão perceber que vai dar a contagem certinho. E aí, pra fazer aqui a segunda volta, nós vamos fazer cinco correntes. Três, que vale a um ponto. Duas de separação. E vamos trabalhar em carreira de ida e volta. Segunda volta, vocês lembram que eu mencionei? Que seria igual a primeira. Então, eu vou vir direto aqui pra dentro do espaço. E vou trabalhar três pontos altos. Vou separar com duas correntes e vou direto para o próximo espaço. E aí, eu vou trabalhar assim até chegar lá embaixo. Chegando aqui no final, você vai fazer as duas correntes. E vai vir aqui, ó, nas correntes da carreira de baixo. E vai fazer o seu ponto alto. Pra essa segunda, é, terceira carreira e quarta carreira, vocês vão fazer igualzinho. Três correntes. Vira o trabalho do outro lado. E já vai vir direto pra esse espaço. Isso aqui vai ser uma diminuição. Vocês percebem, ó, que ela fica até meio que tombadinho aqui? Por quê? Aqui, nós fizemos cinco correntes, sendo três do ponto e duas de espaço. Nessa volta de cima, nós só vamos trabalhar as três pra ela já ficar inclinada. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Três pontos altos no espaço, duas correntes, e vai para o próximo espaço. Lá no final da carreira... Aqui embaixo, você vai fazer os seus últimos três pontos altos aqui, e vai fazer um ponto alto aqui. Como assim, Letícia? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que o restante é tudo igual. Imagine que você fez aqui, o último três pontos altos. Último bloco. Ok? Laça o fio, e vem aqui, ó, na terceira corrente, e fecha com um ponto alto. Pra subir, três correntes. Vira o trabalho, e já vem direto pro seu espaço, trabalhando os seus pontos. Isso, você vai fazer aqui por toda a sua volta, nessa terceira carreira, e na quarta carreira. Pra finalizar tudo, o que que eu fiz? Peguei e contornei com pontos baixos. Viu só? Feito isso aqui, você vai pegar o teu fio. Arrematou tudo, cortou os fios, as sobrinhas que vai ficando, né? Você vai fazer um cordão de corrente. Se você tiver em casa, algum acessórios, aqueles coquinhos, umas pérola grande, o que você quiser colocar na ponta do cordão de um lado e de outro, você pode colocar. E aí, você vai transpassar por baixo e por cima. Por baixo e por cima. Deste lado, e deste outro lado. Quando você for carregar, ó, você vai carregar por aqui. Pra não ficar essas duas bocas, assim, abertas, você transpassando o fio aqui, você vai reduzir, e vai reduzir, e ela vai ficar, assim, bem redondinha. Eu vou completar o meu aqui, e aí, mostro o resultado final pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, e se ficar alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho, pra você ficar sempre por dentro de todas as nossas videoaulas. Na descrição do vídeo, vai estar todas as nossas redes sociais. Fique por dentro de todas as novidades. Um beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui, e até a próxima videoaula.